O que é que você está levando aí? É água, velho, que eu vou cheirar. Ah, eu posso ir. É isso aí, galerinha boa. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e deixe também o joinha que é muito importante para fortalecer o nosso canal. E vamos ao vídeo. Sininho, luta de casa, não precisa acabar não. Termina uma e começa a nossa, meu Deus do céu. Não vai se estroço logo. Tanta luta, papai, velho. Ah, meu Deus. Mané, você vai amassar algo para o quê, meu Deus? Uma do mosquito do céu. Que mosquito, meu Deus? O mosquito da dengue do céu que está ferroando o povo, dando hemorragia, dor de cabeça, febre e tudo. Não pode deixar algo aí, velho curuca. Pois é, mas você... Você ainda doidou uma vez. Me já encontra. Aqui, cá, aqui, cá. O que é, velho? O que é que você está levando aí? É água, velho. Um tambor cheio d'água. Água? Sim. Você, você, cá, moleque. Você está doido, é, velho? Para que faz um negócio desse? Doido? Doido está você carregando água. Que conversa, velho? Você quer o tambor que eu tomar banho? Oi, velho? Como é que está roteado, não? Não, não pode vacilar com água, não. Modo dingo. Que dingo, velho? O dingo, rapaz. Eu nunca tive dingo, não, velho. Eu sempre fui um moleque esperto. Eu estou falando disso, não. É o mosquito, Kinka. Ah, e o que é que tem os mosquitos, seu mané? O mosquito da dingo que ferrou no povo da dor de cabeça, da dor de barriga, febre, hemorragia, morre e vai de sangue, digo. Kinka, é o dingo, o mosquito da dingo. E eu vou trabalhar, vou ver se acho mais água para derrubar. Você é um velho cunho, vou ter que botar lá no assunto de novo para encher o tambor d'água. Menina. Minha aguinha da biqueira também não está nadinha de boa de tomar banho. Não está nadinha de boa de tomar banho a minha aguinha da biqueira. Agora aqui é água boa. Você está doido, tá? Você está brincando com as coisas feras? Você está com a muleca, tá? Com a muleca, está você brincando com as coisas feras. Só deu tempo eu botar uma bacia d'água na cabeça, velho. Brincando e por quê, velho? Por quê? Você não sabe que não pode estar brincando com água, rapaz? Não está fera do mano, pai, velho. Não era brincando, não. Água é perigo, seu sonho. É perigoso por quê, velho? Perigoso por um mosquito, seu sonho. Que mosquito, velho? O dengo, o dengo que vem matando todo mundo, seu Antônio. E dando morragia, dando febre, dor de cabeça, seu Antônio. É o dengo. Eu não quero saber de dengo, não, velho. Eu queria tomar era o meu banho. Que água que tinha era essa? Você pega água aí para eu vir de novo derramar o mosquito da dengue, seu sonho. Pica no povo e o povo adoecendo e morrendo. Eu vou trabalhar agora, a tarde toda, onde tiver água parada, eu derramo, velho. Véi, sem vergonha. Você é muito, é sem futuro, velho. Vai caçar, vai caçar. O que fazer? Tem a vergonha? O meu barro d'água bem limpinha vai derramar. Isso só acontece porque não tem vergonha. Isso, padre. Abençoe. Abençoe. Padre, eu vim me batizar hoje. Sim, vem se batizar? Sim. Rosinha, você tem vergonha com essa idade, ainda não se batizou. E você está me achando velha, é? É, padre. Hum, velha, por a cara você tem mais de 40. Não tem isso tudo não, viu, padre. E tem quantos? 16. 16? Ah, pois a cara de 16 é outra, viu? Você deixou em casa. Vai batizar ou não vai? Vou, cheio. Vai começar agora? É. Se abaixa aqui. Peraí, direitinho para não derramar a água toda. Já? Não, volta outra vez. E que já? Desde a fechama você vai para onde? Não, peraí. Não ficou direito não. Ei, velho, corra, não derrama a água não. Vai sem futuro. Obrigado, senhor mané, obrigado. Obrigado de quê, Rosinha? Ele derramou a água benta. Você é sem futuro. Do jeito dele, se eu soubesse, eu não tinha inventado. Ex-batizado, viam bem, padre. Mais outra vez, eu não aguentava, não. Depois não batizo mais. Se tivesse vergonha, ele não pisava nem lá na casa, nem lá em casa mais, e nem no meu terreiro. Aquele velho relaxado. Ah, senhor Antônio, por que que você vem brigando assim, senhor Antônio? Ah, e você não sabe o que foi que aquele velho safado fez, não? Aquele gozo daquele seu mané? E o que foi que ele fez, senhor Antônio, que você vem bruto de raiva com ele? E ele não arrombou o meu açude, aquele gozo? Arrombou o açude do senhor? Arrombou o meu açude, já estava quase sangrando, hein? Aquele açude que você criava peixe, senhor Antônio? Sim, arrombou. Não vai ser vergonha, hein? Mas por que, senhor Antônio? Ela arrombou aquele açude daquele tamanho? Com história que o açude estava com a água parada, dizendo que tinha montado um dengue. Aí arrombou o açude, a água estava parada, só podia estar parada, que o açude ainda não tinha sangrado. Senhor Antônio, para que, senhor Antônio? Você deixou ele arrombar o açude, homem. Eu estava lá, senhor Antônio, eu estava lá, você está conversando muita besteira. Se eu estivesse lá, ele não tinha arrombado, não. Eu tinha lascado ele. Senhor Antônio, agora ali é velho sem futuro. O que faltava agora ele fazer era arrombar o açude, e agora ele arrombou, viu? É, aonde tem água parada, ele derrama, arromba, faz tudo. Um prejuízo maior do mundo, mas ele paga aquele vei cu. Muito bem. E aí uma lojinha de mota? Opa, o seu servidor, tem uma lojinha de mota? Opa, meu amigo prefeito, você vai ser o pré-candidato mesmo? Se Deus não te permitir, eu vou ajudar. Você está animado? Tô, tô querendo comprar uma motinha para a campanha. Ah, para a campanha? Ah, pois você chegou numa hora boa, está essa daqui e essa daqui. O que é nessa motinha aqui? É uma dois mil e dezoito. Quanto é ela? É oito mil real. E é essa? Essa daqui é uma dois mil e todos, é mais velhinha, mas faz o mesmo que essa faz, viu? É quanto essa? É quatro. Não me agradei mais dessa, quer três mil pau? Não, eu só vendo a mota toda. Dá para o três mil e duzentos? Não, seu Chico, não pré-candidato. Eu dou ela por três e quinhentos. É pegar ou laigar? Tem documento e recibo, tudo direitinho? Tem tudo, mas aqui tem, olha aí. Olha, tem documento, tem recibo, olha aí. Está toda original. Bateu no pé e pegou. Vou comprar para fazer a campanha. Aham. Confira aí que está tudo direitinho. Está todo isso. Eita bolo. Agora aqui é um bolo. Eu nunca peguei num bolo desse tamanho, viu senhor? Pode levar. Pode levar. Olha, agora aí é mota de vergonha, viu? Aí eu pego os documentos e o recibo para passar para o meu nome. Beleza. Bota acelerar a bichinha. Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós.